Olá, eu sou o Pedro Carneiro, sou psicólogo do Grupo Marista e gostaria de conversar um pouquinho sobre um dos efeitos dessa pandemia. Protegendo crianças e adolescentes da violência durante o isolamento. Homem de óculos com camisa rosa sentado à frente de parede de coroque. Como vocês sabem, estamos vivendo um momento muito singular da nossa história, em que somos obrigados a reorganizar as nossas rotinas de trabalho e também doméstica e familiar. Diante desse cenário, um dos efeitos percebidos é o aumento do número de casos de violência contra a mulher, mas também contra crianças e adolescentes em todo o Brasil. É importante destacar que não é o vírus, o confinamento, nem os problemas financeiros ou o uso de substâncias que causam a violência. A violência é um fenômeno histórico e complexo e o que a pandemia faz é evidenciar os seus efeitos. Por violência, não estamos falando só da agressão física, mas especialmente quando olhamos para crianças e adolescentes, é importante ter em mente a dimensão da violência psicológica ou emocional, que são as constantes ameaças, desqualificações, agressões verbais e mesmo a estigmatização e a discriminação. Também a negligência, que é a falta no provimento das condições materiais, mas também de afeto e cuidado para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. E ainda a exploração do trabalho infantil e o abuso e exploração sexual. Por que esses fatores se tornam ainda mais preocupantes no período de pandemia? Bom, primeiro, por conta de todo o estresse, das privações e das limitações que o momento oferece. Segundo, porque as escolas, que são um locus privilegiado de atenção e de cuidado de crianças e adolescentes, tiveram que adotar as medidas necessárias de suspensão dos atendimentos presenciais, e ainda porque muitas prefeituras e órgãos públicos têm reorganizado os seus atendimentos presenciais para estratégias remotas, o que também pode causar alguma dificuldade no acesso. Sendo assim, para nós, sociedade protetora das crianças e adolescentes e para cuidadores e cuidadoras em especial, eu gostaria de dar algumas orientações. Primeiro, cuide da sua própria saúde mental. Tente entender como essa pandemia e todos os seus efeitos te afetam, para não descontar eventuais problemas e frustrações nas crianças e adolescentes. Converse com a sua rede de apoio, mas saiba que também estão disponíveis diversos canais de atendimento voluntário online, tanto para situações específicas e emergenciais, ou mesmo processos de psicoterapia. Segundo, ajude crianças e adolescentes a também entenderem o que estão sentindo e se organizarem diante desse cenário. Através do diálogo, é possível desenvolver algumas rotinas de colaboração. Terceiro, não deixe de participar da vida social. Continua em contato com as pessoas do seu convívio, mesmo que por meio das tecnologias de informação e comunicação. Dessa forma, você poderá ser um ponto de apoio para adultos e para crianças e adolescentes, cuja rotina não esteja indo muito bem no seu núcleo familiar. E, por fim, se entender que alguma situação demanda especial atenção, seja por confirmação ou suspeita de alguma violência, denuncie. Procure saber como os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, os CREAS e os Conselhos Tutelares do seu município estão atendendo nesse período de pandemia. E também existe disponível o DISC-100, o telefone para denúncias relativas a direitos humanos. Em casos de emergência, não hesite em chamar a Guarda Municipal ou mesmo a Polícia Militar. Juntas e juntos, seguiremos protegendo integralmente crianças e adolescentes. Em azul claro, hashtag podemos contar com você. Apoio, Província Marista Brasil Centro-Sul. Realização, Centro de Defesa da Infância, Grupo Marista.